O que eu podia fazer O que eu podia fazer O que eu podia fazer Por isso, baby Eu não vou mais me sentir Com um soubejo na boca Ouço um beijo de chulas Com um soubejo na boca Ouço um beijo de chulas Com um soubejo na boca Ouço um beijo de chulas Com um soubejo na boca Com um soubejo de chulas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto